Olá, meus amores, estamos aqui de volta para mais um dia de treino. Já passou uma semana de quarentena, como é que tá aí? Tá tranquilo? Já deu uma surtada? Eu já dei meus surtos aqui, normal, né? Mas respirei fundo e toco a ficha. Pra hoje, então, eu preparei um outro treino. Tenho seguido mais ou menos a regra dos treinos em sequência. Eu fiquei alguns dias sem filmar. Mas dá pra seguir sequência, se precisar dá pra voltar e fazer o treino anterior, não tem problema, tá? Vamos começar hoje. Como sempre, a gente usa a nossa garrafa pet, a nossa cadeirinha e hoje é só. Fiz alguns treinos combinados, então, primeiro pra começar, vamos aquecer? Vamos lá. Tá vivendo? Vamos começar. Ó, com o nosso aquecimento de hoje, vamos aprender os movimentos. Primeiro, a gente abre, a gente fecha. Então, abriu a perna, abre o braço, fecha a perna, fecha o braço. Fechou? Fez um aqui um movimento, o outro é o contrário. Troca um pra frente e um pra trás. Troca. Então, tem que trocar o braço, pra fazer apoio, eu não posso fazer o mesmo braço. Troca. Troca. Fechou? Tranquilo? Próximo movimento que a gente vai fazer. A gente já fez, né? Que é a corrida, tanto a corrida leve, que eu não tiro o pé do chão, ó. Não tiro o pé do chão, quanto a corrida alta. Corrida alta, eu vou alternando os pés do chão e vou trazendo a minha coxa até a altura do quadro. Fechado? Vou voltar a música e vamos começar, então. Abre. Fech. Abre. Fech. Abre. Fech. Abre. Pra frente. Corridinha. Leve, sem saque de chão. Um, dois, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Parou. Abre. Mexe. Abre. Mexe. Braços. Pra frente, pra baixo. Corridinha. Corridinha. No chão, no chão, no chão, no chão, ó. Braço, braço é com o coragem. Subiu? Um, dois. Um, dois. Vamos acelerar. Vamos acelerar? Despera. Abre. Junta. Abre. Junta. Abre. Despera. Um, dois. A frente. A trás. Corridinha. Deu ligar. Fica. Fica, fica, fica. Fica, força, força. Subiu. Ó o braço. Relaxou. Vai devolvendo. Subiu. No nosso primeiro movimento, a gente vai fazer duas coisas alternadas. A gente vai fazer a cadeira na parede, junto com o bíceps. Então, eu vou precisar da garrafa. Da cadeira eu não vou precisar, porque a cadeira vai ser a gente. Vamos ver? Vou apoiar aqui, no nosso perfil. Cuidado. Um passo à frente. Encostei o meu bumbum, minhas costas e desço. Força aqui e aqui. E o braço vai fazer o bíceps. Um, dois, três e troca. Fechado? Não tá difícil, né? Mais ou menos. Tente ter cuidado pro sapato não escorregar no chão. Então, vá numa superfície que você consiga apoiar bem o pé. Que nem seja de calço mesmo, pra que ele não escorrega. Tá bom? Vamos começar? Preparou? Tá bom comigo. Apoiou? Pisou. Ó, caia com largura aqui no quadril, não se corta muito, não. Só largura. Desceu. E foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Três. Cinco. Deze. Quinze. Volta. Envolvar. Respira. Toma água. A força desse movimento tem que estar toda aqui na parte da coxa e também na parte do up-going. Vem trancar e torce não aparece, tá bom? Vou dar a linha. E agora, a gente tem que ir pro churrasco direto. Troca o braço. E posiciona. Até quinte de novo. Vamos lá? Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Torna pra frente. Dois. Nove. Dez. Um. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Retirou. Esfia fundo. Braço direito. Vamos mais uma vez. Preparou? Fora. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Agora só dez. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Levantou. Respira. Tomem água. Lado esquerdo. Dez. 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 Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Uh! Isso aí. Conseguimos. Totalmente aqui. Fechou? Próximo movimento agora. Posterior com caneleira e panturrilha. Olha só. Eu propus um exercício agora que pode ser feito com o elástico preso ou com a caneleira. Ou se não tiver nada, não precisa fazer com nada. Eu tenho a caneleira aqui, mas hoje eu vou fazer sem nada pra fazer junto com vocês. Se tiver um quilinho em cada plano zelo ou dois, vai depender da sua força, né? Vamos tentar? Vamos primeiro conhecer os dois movimentos, tá? Então, eu vou pegar a caneleira pra me apoiar. Vou ficar aqui atrás. Vou subir. Desceu. Subir. Desceu. Esse movimento é simples. Presta atenção. A força não é só quando a gente traz a perna. É segurar a queda também. Então, força segura. Força segura. Esse é o movimento número um. O movimento número dois é a panturrilha unilateral. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu fiz com essa perna. Depois, eu apoio a perna na outra. Vou ficar de um pé só. E vou subir. 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 Aí, depois eu vou fazer com a outra perna. Apoio. E vou subir. Subir. Todo o meu peso em cima daquele único pé. Fechou? Deu pra entender? Então, vamos lá. Preparou? Começamos com essa perna aqui. A minha perna esquerda. Vocês podem escolher a perna aí. E for. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Mais um pouquinho. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Pisou lá no outro. Botou o pé. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Relaxou. Trocou a perna. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Trocou e foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Respira. Acho que eu fiz quinto na primeira, dez na segunda. Mais nada. Continua. Ó. Não esqueçam. Quando eu trago a perna aqui, a hora que eu desço, eu seguro. Então, eu não bato em chão com força, tá bom? Não bato em barulhinha, não tá mal. Vamos lá? Preparou? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Vamos perna só. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Trocou. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Trocou. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Relaxou. Respira. Cuidado. Cuidado. Cuidado para não botar muita força na cadeira e não acabar caindo. Próximo. Dex. Com a nossa garrafinha. Pegamos de volta a nossa garrafinha. Vamos fazer ombro com costas. Agora presta bem atenção nesse movimento, hein? Vamos aprender ele primeiro. Posso deixar a minha cadeira ali? Posso. Bem previstos. A gente não vai usar ela, não. A gente já fez esse, ó. Pernas afastadas. Nunca completamente estendidas. Contração de abdômen. Vou segurar minha garrafa de lado. Vou manter o meu braço aqui. Então eu subo até a linha do ombro. E desse. Esse é a elevação de ombro, ó. Elevação do ombro. Frontal. Na frente do corpo. Só que a gente não vai fazer só esse. A gente vai fazer o costas também. Com a mesma garrafa. Então eu fui. Costas eu vou precisar. Se eu quero fazer movimento aqui, eu preciso mudar meu plano. Então eu vou inclinar o plano. Por isso que eu deixei a cadeira ali atrás. Na segurança. Eu inclinei meu plano. Meu braço aqui na frente. Eu vou trazer o braço. Até a barriga. Até a garrafa. No costal da barriga. E volta. Os cotovelos vão passar. Rente a minha costela. Costas, gente. O movimento tem que ser feito pelas costas. Então preste atenção. Tá vendo esses dois assuntos que a gente tem aqui? As escápulas elas precisam. Elas estão aqui atrás do corpo, né? Elas precisam se unir. E se afastar. Então eu pressiono lá atrás. E eu afasto. Eu pressiono. E afasto. Elas têm que fazer a força, tá? Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai juntar. Trouxe um. Baixou. Trouxe um. Baixou. Trouxe dois. Baixou. Trouxe dois. Baixou. Junto. Combinado. Tá bom? Vamos tentar? Preparou? Um. Bota o cunho lá pra trás. Um. Dois. Dois. Três. Três. Quatro. 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 Cinco. Cinco. Seis. Seis. Sete. 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 Oito. Oito. Nove. Nove. Dez. Sete. Respira. Toma uma agrinha. Enxugue o suor. De novo. Ó. Outra coisa. Não embala. Não usa o embalo. Não. Tem que fazer um movimento ao ombro. Então, cuidado pra não trojessar esse braço pra frente com o embalo, tá bom? Para o embalo e levanta só o ombro. Só com o ombro, né? Tá. Preparou? Um. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Três. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Profundo. Cuidado, não é pra sentir dor na lombar. Mil cuidados, hein? Não é pra sentir dor na lombar. Se alguém tiver sentindo dor, poxa, fiz o treino, fiquei com uma dor não sei aonde, muito estranha, me manda um ato. Me manda um ato que a gente tem que resolver, não é bem assim. Abdominal inclinado lateral. A gente fez um abdominal diferente hoje. Mais um diferente também. Que é pra facilitar a vida de todo mundo. Ó. A gente vai fazer um abdominal. A gente tem as faixas do abdômen e a gente quer usar mais as laterais. Então eu vou segurar aqui e vou puxar. Puxar. Eu vou fazer força com essa parte. Daqui eu puxo o meu corpo pra cá. E aí eu volto. Puxo. E aí eu volto. Terminou? Jocou a garrafa. Puxou? Vamos lá. Puxa. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Espira, calma. Não vou ficar tontos pra ficar se balançando, se balançar. Tirou. Vamos de novo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Trotou? Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Respirou, tomou uma água. Vamos alongar. Peraí. Relaxe. Peraí. levanta a perna lá de trás. Se quiser usar a cadeira, pode usar, ou se quiser não pareça o que tem. Se quiser, é para tirar o papel que é melhor, o papel que é no chão. Trocou. Voltou, agora a coxa. E agora o óleo. Tá? Trocou. Com a sua pedra, vai fazendo o quadril. Vem lá atrás, vem ao lado, vem à frente, o outro lado. Voltou à frente, ao lado, vamos começar a parte lateral. Atrás, alongar a parte posterior, ao lado, e chegamos à frente de novo. Vamos, o colega para cima, abraço. O outro lado. O outro lado. Alô, meu óleo em cima. Ó, vou puxar tudo a parte anterior. E aí, ó. O outro lado, ele pensa para chegar ao meio, ó. Sem coluna de corcunda. Reto. Coluna reta, da primeira corcunda. Reto do meio. Soltou Tentar puxar as duas no outro pé As duas no outro pé Tentar puxar as duas no outro pé Do outro lado, vai lá atrás E vou na vida Um lado O outro Então é isso, meu povo Espero que tenha sido útil Foi bem de leve, bem tranquilo Eu sei que eu fiquei alguns dias sem gravar Mas não é fácil também ter ânimo Eu entendo Acho que todo mundo está passando por esse momento Então eu espero que Faça diferença Consiga estimular vocês Eu sei que a alimentação Também tem sido uma coisa bem difícil A gente está em casa Direto, o tédio, o acesso à cozinha Então é tentar, tentar limitar hora, momento Tentar fazer uma alimentação Não deixa de comer o que gosta Mas tenta fazer alguma coisa para levantar E quanto mais a gente Mais a gente evita uma comida boa Mais quando a gente evita o exercício Isso vai depreciando mais ainda A gente vai ficando mais triste E isso vai aumentando o quadro De ficar leitado na cama Espero que a gente consiga Passar por isso O colos Beijinho Que Deus abençoe vocês Tchau, tchau E até a próxima E até a próxima